Música Nesta quinta-feira, dia 9 de julho, a Câmara de Vereadores promove mais uma sessão plenária ordinária de maneira presencial no Plenário Coronel Valença. Dessa vez, os parlamentares estarão reunidos para votar duas proposições, votar e discutir duas moções, uma moção de apoio e outra moção de congratulações. Veja agora mais detalhes dessas proposições. A moção de congratulações é destinada à empresa Sinalcar Reparos Automotivos, pelos 20 anos de atendimento na cidade. O autor é o vereador João Chaves. A segunda moção é uma moção de apoio ao Movimento por Justiça a Gustavo Amaral e contra o racismo. Gustavo era engenheiro e foi morto durante uma operação policial na cidade de Amaral e era formado pela Universidade Federal de Santa Maria. O autor dessa proposição é o vereador Valdir Oliveira. Você acompanha essas e outras discussões ao vivo a partir das 10 da manhã no canal 18.2 da TV Aberta e também do nosso canal do YouTube, esse que está aparecendo aí na sua tela. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania. Legenda por Sônia Ruberti